A gente volta, 8 horas, 17 minutos pelo horário de Brasília, a gente recebeu a informação que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da Ferrogrão ao vivo, por telefone, eu converso agora com o Edeon Vaz, ele que é do movimento Prologística da ProSoja. Edeon, bom dia, muito obrigado por falar com a gente aqui no Agromanhã. Edeon, qual o motivo, teve algum motivo que o Supremo alegou para, novamente, suspender o julgamento da Ferrogrão? Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes e internautas, telespectadores do Terra Viva. Na verdade, ele simplesmente tirou de pauta. Quem tirou de pauta foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, que possivelmente tenha sido a pedido do próprio Alexandre de Moraes. Mais uma vez, nós ficamos sem saber o que vai ser da Ferrogrão. É mais um ato do Supremo Tribunal Federal em desfavor do setor produtivo. Então, nós estamos realmente muito preocupados com essa decisão, porque nós aguardamos por meses de que isso seria resolvido. E agora, estamos vendo aí frustrada a nossa expectativa. Agora, Edeon, em relação a essa suspensão, que tem nenhuma data ainda prevista para retomar isso em plenário lá na Suprema Corte. Isso atrasa ainda mais essa questão que é tão importante para o nosso país, para a economia do nosso país, para tornar o agro ainda mais competitivo. Sem dúvida alguma. Nós estamos aí com toda a expectativa, tudo preparado para reiniciar os estudos, para reiniciar os trabalhos que dependem ainda de estudos, audiências públicas. Nós vamos levar mais um ano, pelo menos, para ser licitado, caso o Supremo Tribunal tivesse aprovado. Nós precisamos de uma definição. O que não pode é ficar como está. Isso está trazendo um prejuízo muito grande e a gente fica admirado da inconsequência do Supremo Tribunal Federal e do próprio ministro Alexandre de Moraes em fazer isso. Eu queria saber se eles vão pagar essa conta depois. Agora, em relação a essa situação, essa demora ainda mais, já existe alguma estimativa em relação ao que o Brasil já está deixando de ganhar com esse atraso? Nós, com a Ferrogrão, nós teremos uma redução por volta de 40% no valor do frete. Então, nós estamos pagando um frete mais caro para escoar os nossos produtos, reduzindo a rentabilidade do produtor e revir. Frustrando a possibilidade das comunidades também terem produtos mais baratos nas prateleiras. No momento que a gente vive esse período de inflação, se nós tivéssemos com a ferrovia em funcionamento, com certeza nós teríamos uma redução também dos produtos que são consumidos pela sociedade. Agora, essa suspensão, qual que o foco agora? Tem alguma petição? O que o movimento para a logística? Ou aqueles que estão envolvidos nesta causa podem fazer agora para trazer este apelo ao Supremo Tribunal Federal para que volte a pauta? Nós vamos providenciar isso através da ProSósia, da CMA, de todos aqueles que entraram como amicos curi nesse processo, nós não podemos ficar calados. Então, nós vamos sim entrar com petições, entrar com ações para que o Supremo Tribunal aprove ou rejeite isso de uma vez. Agora, Edeon, agora a gente está ao vivo aqui simultaneamente nos canais Terra Viva e Agromais falando exatamente sobre essa suspensão, informação que chegou agora há pouco para a gente na nossa redação. Agradecer toda a nossa equipe que está empenhada nessa pauta, todo o nosso grupo abraçando para entender um pouco mais o que está acontecendo. Informação que chegou há pouco para o nosso apresentador, Márcio Campos, em relação a essa suspensão. Edeon, a gente está acompanhando todo esse andamento em relação aos produtores, ouvindo dos produtores rurais. Já existia, então, uma certa expectativa de que isso, de fato, já sairia do papel. Tudo bem. Eu não vejo nenhum... Os produtores, eles estão em permanente expectativa de que tudo vai se resolver e que nós, em breve, vamos ter a ferrogrão. A ferrogrão que é importantíssima, o Brasil é importantíssima para Mato Grosso e uma propelação como essa agora do Supremo Tribunal só nos traz mais angústia. Nós precisamos dessa ferrovia, nós precisamos que esse assunto esteja resolvido, porque o Brasil não pode esperar mais. porque esse pedido feito pelo PSOL, na época acatado pelo então ministro Alexandre de Moraes, que alegava questões ambientais. Mas vale a gente salientar, para quem está assistindo a gente agora, que a questão sustentável é realmente a chave, porque você tem um transporte barato, sob trilhos, e que é sustentável, você não emite carbono sob trilhos. É, o mais importante, a ferrovia, ela é uma grande amiga do meio ambiente. A ferrogrão, ela vai substituir por cada comboio com 120, com 12 mil toneladas, porque são 120 vagões e 100 toneladas cada um, ele substituir em torno de 300 caminhões. Então, nós temos seis caminhões, seis motores, transportando o equivalente a 300 caminhões, a 300 motores. Então, quando o partido que entrou com a ação contra a lei que liberou a ferrogrão, que desafetou o trecho lá do Parque Nacional do Rio de Janeiro, ele fez de uma forma totalmente inconsequente. E o ministro embarcou nessa. Não sei por que razão, mas isso está trazendo um prejuízo enorme para o Brasil. É assim como outras ações que o pessoal tem feito no país. É a situação que a gente acompanha, infelizmente, trazendo esse atraso. A gente sabe a importância de tantos países desenvolvidos, países que até são preocupados com causas ambientais, na verdade, de se manter na agenda política daqueles países e causas ambientais. Então, tem ferrovia que corta, na verdade, rasga um continente, podemos dizer assim. Está aí por todos os lados. E nós precisamos, então, da ferrogrão, que são 933 quilômetros que nós estamos vendo aqui, que vai até o Pará. É importante, então, a gente continuar olhando, observando de perto essa questão ali no Supremo Tribunal Federal. Edeon, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Agro Manhã. Edeon, que já foi de pronto atendimento. Durante o intervalo, a gente ligou para ele, ele atendeu o nosso pedido, está em trânsito, estacionou o carro para falar com a gente gentilmente aqui no Agro Manhã. Obrigado pela sua audiência e o seu carinho aqui com a gente sempre e trazendo essas informações tão importantes sobre essa suspensão do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento da ferrogrão que estava previsto para acontecer no dia 15 deste mês, na próxima semana. Muito obrigado pela sua participação, Edeon. Dispõe. Estamos sempre à disposição dos ouvintes do Terra Viva e do Agro Mais. Valeu, Edeon. Obrigado pelas informações.